Cara, me conta um pouquinho, o que faz um arquiteto de software, de verdade, sem ser powerpoint? O lance é justamente esse, sem ser powerpoint. Os arquitetos, principalmente os arquitetos que atuam em consultoria, como a Vanad, eles têm uma atuação técnica muito importante e às vezes até maior do que arquiteto de software. A gente fala de arquitetura de sistemas. Primeiro, a gente faz os desenhos, powerpoint ou outras formas de como as coisas vão ser implementadas. Isso pode começar até antes de um projeto ser vendido, no nosso caso. Durante a fase que a gente chama de solution, a gente está desenhando uma solução para um cliente, mas a atuação mais importante que a gente tem é depois que a gente vendeu o projeto, de materializar aquilo que foi vendido, aquele desenho de solução, ou às vezes a gente vende projetos ágeis, então a gente vai desenhando conforme as coisas vão acontecendo. E também orientar a equipe. A gente trabalha muito junto com o pessoal de software engineering, com o pessoal de infraestrutura, enfim, com todas as outras frentes que a gente tem nos projetos, para apoiar as equipes. Então, seja fazendo um desenho, seja criando um framework, então criando uma forma, uma solução para as pessoas trabalharem em cima. Então, a gente faz isso bastante. E apoiando a equipe, às vezes a gente tem projetos com 70, 80, 100 pessoas, com um arquiteto ali trabalhando cross em todas as frentes. Então, o dia a dia é esse. Fazer desenho, implementar, então, puta, código. Eu sou um cara que não consigo ficar longe do código. Se você olhar na minha máquina aqui, qualquer dia vai estar aberto 2, 3 Visual Studio Code aqui. Esse é o papel que a gente faz aí no dia a dia.